E o Chical falou que você tinha um probleminha de horário. É? É, falou, mano, o Hermes... Mas eu resolvia, né? Eu resolvia, fazia o gol. É, fazia o gol. Isso acaba com qualquer discussão, né? Não, chega a atrasar, mas eu faço o gol, mano. Ele falou, mano, a gente uma vez fez uma reunião pra falar, mano, o que que acontece? É sério mesmo que teve essa reunião? Verdade, verdade. Os caras fizeram uma reunião pra... E o Tite, na época, o Tite era o treinador, né? E daí o Tite falou, não, faz a reunião, cobra mesmo, tem que cobrar, direito de igualdade, porque o Tite prega muito isso, né? E daí fizeram a reunião, eu cheguei atrasado na reunião. A reunião, o tema era sobre seus atrasos. Eu cheguei atrasado na reunião. Não, não é assim, mas aí... E a Glicópolis? Chegava a Glicópolis. Jogo seguinte, 3x0 Corinthians, dois meu. E o terceiro, passe meu também. Então, era tudo festa. Não, era tudo festa.